Morria e não sabia! Você foi enganada a vida toda! É isso que faz escondido nos supermercados! Sabia que você pode deixar sua roupa mais cheirosa, mais gostosa e lógico, mais macia? De que forma? Eu vou mostrar pra vocês agora! Nós temos aqui uma meia, não precisa ser uma meia nova, pode ser aquela veia mesmo. Eu tenho essa esponja aqui, ó, de lavar a louça, então ela é bem fofinha, não é aquela que tem a parte áspera. Vou pegar aqui a maciante e vou colocar nela todinha, joga pra lá, joga pra cá e acaba fazendo isso, ó, um montão de maciante, que é isso mesmo que nós queremos. Aí você chuncha ela assim, ó, pra ela absorver todinha o maciante. Prontinho! Agora a gente vai pegar aqui, abrir a meia e vamos colocar ela dentro da meia, ó. Amarrou! E nós vamos fazer o que, Guel? Bom, você vai pegar um balde, colocar suas roupas de molho e jogar dentro essa esponjinha. Mas tem muita gente que não tem máquina, pessoal, então eu vou mostrar pra vocês colocando no balde. Vem cá que eu vou mostrar. Aqui no balde tem a roupa do Guel, vou colocar essa calça, coloca a nossa esponjinha Guel com o amaciante bem concentrado. Pega o amaciante bem concentrado, a blusa e agora, Guel, é só colocar água aqui com sabão em pó e deixar ela fazer de molho, ficar de molho. Depois é só você esfregar, torcer e pôr no varal que já vai estar cheirosinho. Então essa é uma dica, agora eu vou mostrar outra que é melhor ainda, bora? Guel, aqui a gente compra bastante dessa salsinha e cebolinha. A gente usa tudo quase sempre, mas o que que acontece? Sempre tá sobrando. Então, se deixar na geladeira, o que que vai acontecer com ela, Guel? Perde, né? Acaba... Vai murchar, fica escura, fica feia. Então a gente já tá fazendo há algum tempo aqui, a gente não tá comprando muito como a gente comprava e nem estragando. Por quê? Sobrou, o que que nós vamos fazer? E aí, olha só, Guel, freezer. Deixou aí, não perde mais. Pode deixar lá. Toda vez que você for fazer uma comida, uma carninha, você vai lá e pega, porque ela não vai ficar muito durona, Guel. Se ela ficar bem consistente, é só você pegar um garfinho, você dá uma batidinha assim, ela solta, fica tudo soltinho. Aí sim. E nunca mais você vai perder, entendeu? E aí, como que você faz pra fazer essa conserva na sua casa? Se você faz de alguma forma diferente, deixa aqui nos comentários pra eu saber. E só serve pra salsinha e cebolinha ou não dá pra fazer com outros legumes, outras verduras? Como é que é? No caso, eu uso mais pra salsinha e cebolinha. No caso dos legumes, Guel, eu tenho uma dica que se o legume tá mole, que fica fora da geladeira, se ele tá tipo assim, molengão... As vezes você pensa até em jogar fora, principalmente cenoura. Você vai pegar um refratário, coloca a água gelada e coloca eles dentro e põe na geladeira. Eles ficam duros, mas firmes, rapaz. Na água? Na água gelada. Certo. Pega aquela batata, aquela cenoura, beterraba que ficou bem molinha, coloca numa vasilha com água bem gelada, inclusive até congelo, e deixa na geladeira lá por uns 15, 20 minutos. Fica firme, fica bem duro mesmo. Então, uma dica também com os legumes é essa. Tá molinho pronto, não vai perder mais. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinho, beijinho. Faça a linha.